O grande problema é você vender, traficar, ter o comércio disso. Inclusive, quando isso acontece, até o fumo vem ruim, né? Vem malhado. O ideal era você ter uma hortazinha, porque daí ele vem gostoso com aquele camarão, sabe? E também começamos a descobrir o sexo. Eu queria muito ver o pinto dos meus primos. Depois, eu comecei a gostar muito de pinto, mas pena que o homem venha junto. Sabe aquelas risadinhas que as crianças ficam? Mas teste cumplicidade. E a minha tia avó chegava e dizia assim, a gente com aquele... Vai rindo! Vai rindo! Assim. A gente ficava com medo de estar rindo. Ficava tudo meio assim, ela... É! Vai rindo! Daí, na hora que a gente estava lá, vendo o pinto um do outro, Vinha aquela mulher, assim, o fantasma dela. Quando aquilo devia ser tão natural, né? O vídeo é um convite à naturalidade? A matar a avó dentro da gente, né? É, dafora que a gente é ótima. Trazer a avó e querer que ela mostrasse também a Xochota. Tchau! 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 Tchau!